Uma mina deusa grega doida pra beijar minha boca E o pior que a cara é fraca Só não me suja de batom porque a minha gata é louca Se descobrir ela vai me cortar na faca Eu gosto mesmo é do perigo Tentei mas não consigo esse lance de ser santinho Meu bem já não é comigo Que parece eu sou bandido Um golpe conhecido Acho fiatista mas sabe que eu sou comprometido É que essa mina vale nada Eu muito menos Só deixa na calada que o lance tá valendo Tudo com hora marcada Mas no silêncio come que tu come Mas fala muito come Me envolvi num romance perigoso E nesse romance meu pescoço tá pra jogo Ela é meu ponto fraco e sigiloso E desses pedidos ninguém mais pode saber Que eu me envolvi num romance perigoso E nesse romance meu pescoço tá pra jogo Ela é meu ponto fraco e sigiloso E desses pedidos ninguém mais pode saber Que ela mandou foto no meu insta Só lingerie quase que eu fico louco Avusei pra ela que eu sou comprometido Mas ela falou pra mim que o proibido é que eu sou do saldo E que meu ponto fraco Mas eu gosto sensual E por isso usa e aburre essa bandida Tudo que acontecer morre em sigilo total Só vai ficar na memória uma lembrança proibida Apenas uma regra deixa mais interessante Saber que essa romance só desejo Nada de paixão de levar pro coração Um romance perigoso parece que me perfeito Uma luta ela se entrega a toda minha E aproveita que eu dou bênção pelo seu Se outro dia a gente se encontra na rua Cada um olha pra um lado e nunca nem se conheceu Me envolvi num romance perigoso E nesse romance meu pescoço tá pra jogo Ela é meu ponto fraco e sigiloso E desses pedidos ninguém mais pode saber Que eu me envolvi num romance perigoso E nesse romance meu pescoço tá pra jogo Ela é meu ponto fraco e sigiloso E desses pedidos ninguém mais pode saber E depois levantando com my E aí E aí E aí E aí